Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então meus amores, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Elisângela, né? Sempre tô gravando receitinhas, às vezes gravo vlogs aí para vocês, né? Então hoje vai ser um vídeo diferente, não vai ser um vídeo de receitinha, mas sim um vlog que eu vou estar gravando pra vocês, tá bom meus amores? Você que está chegando agora e caiu aí de paraquedas no nosso vídeo, clica nesse botãozinho vermelho aí, convida você a vir fazer parte da nossa linda família. Lembrando, não se esqueça de deixar aquele mega like maravilhoso, que só vocês sabem, né? Dá aí pra gente deixar aquele like, nos deixa muito feliz, né? Gratidão sempre pelo carinho, o apoio de cada um de vocês, ignore aqui essa cara, né? Toda manchada, sem make, sem nada, vida real por aqui, né? Mostrar um pouquinho do nosso dia a dia aí pra vocês. Hoje o maridão está de folga, então estamos muito felizes que o maridão vai começar a obra aqui em casa, né? Temos novidades aí pela frente, se assim Deus permitir, Deus vai abençoar, né? Sempre a gente vai estar trazendo um vídeo novo aí pra vocês, vamos começar uma obra aqui em casa, né? Vou mostrar um pouquinho do nosso dia aí pra vocês, tá bom? Aquele grande beijo, aquele mega beijo pra vocês, tá? Vamos iniciar esse vídeo, né? E gratidão sempre do fundo do meu coração, pelo carinho, pelo apoio de todos vocês, tá bom? É um prazer enorme receber cada um de vocês aqui no nosso cantinho, tá bom? Então bora lá para o vídeo. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje, tá bom? Já falei demais, então bora lá que o dia tá bem corrido por aqui. Olha só, pessoal, como eu havia falado, já começou a obra aqui em casa, o maridão está quebrando ali, tirando a janela. Dá um jóia aí, maridão. Quebrando a janela. Esse aqui é o nosso antigo quarto. Vou tentar mostrar passo a passo pra vocês depois. Tudo que vai acontecer aqui. Ó, o chão tá assim. Vem novidades por aí. As criançadas aqui, vendo papai, fala oi, criançadas. Vão mais longe ali, ó. Fica mais longe, que perigoso aí. Vai, rodou. Ó, pessoal, entrando aqui. Aqui é a porta. Como vocês sabem, aqui é a porta do meu... Que era do meu antigo quarto, entrando aqui. Vou mostrar pra vocês como que tá, ó. Tá, vou mostrando o maridão quebrando. Ignora essa caminha aqui. Que no momento não tem espaço pra pôr. Então eu deixei ela aqui, mas o maridão já vai tirar já. Ali tem uma baguncinha. Que era um desenfeitinho que eu tinha deixado montado aqui no quarto. Ficou assim, ó. Maridão já acabou, ó. Era uma janela aqui, como deu pra vocês verem. Maridão abriu aqui, ó. Que vai ser uma porta, né? A gente vai tá colocando mais pra frente uma porta de vidro. Se Deus quiser, né? Tá aqui assim. Ignora essa baguncinha que também vai ser tirada. Aqui tem umas brincadeiras das crianças. Uma TV que tá com pobreminha. Se o maridão vai ver se arruma. Tem uma baguncinha. Ignora essa baguncinha. Faz parte, né? E tá assim, ó. Ali é meu quarto. Meu quarto lá. E tá assim agora. O chão tá assim, ó. Bem sujo. Tá chovendo muito pra cá esses dias. Estava chovendo. Daí, como o maridão ia mexer aqui. Não ia compensar. E eu tá lavando isso aqui, né? Porque já que o maridão vai... Deu início a obra hoje. E se Deus quiser. Vou tá mostrando passo a passo. Assim que for acontecendo. Vou mostrando pra vocês, tá? Espero que gostem. Ó o teto. Creio eu que semana que vem. Se tudo der certo e Deus abençoar, meu cunhado vai estar vindo aqui rebocar o teto aqui pra gente. E se Deus quiser, vocês vão acompanhar passo a passo. Espero que vocês gostem, né? Do conteúdo. Ali meu cachorrinho apareceu ali. Tá uma baguncinha ali fora, mas a obra é assim mesmo, né? Ó meus amores. Tô ali aproveitando que o papai tá mexendo aqui em casa hoje. Tô ali na horta, ó. Na horta não. Brincando com barro, ó. Como é bom ser criança, né? Ó o maridão preparando aqui a massa. Jogando água aqui na minha plantinha ali. Maridão aqui todo aproveitando o dia de folga, o domingão dele, pra mexer um pouquinho aqui na casa. Não, Dudu? Ai, que meleca. Que meleca dos dois. Vamos ver se vai sair um bolo gostoso aí, hein? Vamos fazer um bolo gostoso. Que meleca. Como é que é que vai ser uma sopa? Faz um bolo bem gostoso aí. Faz uma sopa. Fala um oi aqui pro pessoal. Oi. Olha aqui pro pessoal. Fala o que vocês estão fazendo. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo uma sopa. E eu tô fazendo um bolo de terra. Um bolo de terra? Hum. Ai, meus olhos. Que espira. Ah, e como é bom ser criança, né pessoal? Brincava muito quando eu era pequena. Aqui pessoal, o maridão já começou a fazer ali. Fechar a parede ali. E depois eu mostro pra vocês quando estiver pronto. Deixa muito like aí pra nossa obra, tá pessoal? Seu like, seu comentário, seu compartilhamento. É muito importante pro nosso cantinho crescer. Gratidão sempre pelo carinho e pela presença de cada um de vocês. É sempre um prazer receber cada um de vocês e cada um que vem chegando, vem fazendo parte da nossa linda família. Ó, olha só pessoal, que situação. Olha só essas crianças. Olha o Dudu. A cara dele, todo sujo de lama. A calça dele tá suja tudo. Todo sujo de lama. Olha só, eu fiz um brigadeiro. O cachorro, olha o nosso cachorrinho. Olha os nossos filhos de quatro patas, pessoal. Olha só ele. Carinho. Carinho. Ele barrou? Carinho. Carinho. Olha aqui pessoal, moçando pra você, maridão, já fechou tudo aqui, né? Não deu acabamento como vocês viram ainda, porque vai ser tudo rebocado isso aqui. Mas por hoje ele já parou por aqui, né? Descansar um pouquinho que amanhã ele levanta muito cedo pra trabalhar. Daí eu vou estar mostrando passo a passo depois pra vocês. Conforme vai aumentando o que fizer aqui na obra, a gente vai mostrando, tá bom? Fala um oi, Dudu. Oi pessoal. Olha aqui, o Dudu ali, ó. Já tá limpinho. A mãe deu um banho nele, né Dudu? Tomou um banho de mangueira. Já tomou. É. O que que você tomou de café da tarde? Pão com danone. Tomou, comeu pãozinho com danone, né? Tá, tchau. Tchau pessoal. Hum, que delícia. Que delícia. Aquele almoço todo especial pra família. Um arrozinho na cenoura. Feijãozinho, tudo fresquinho. E um escondidinho de carne, feito com muito amor e carinho. Nossa família merece, né? Sempre com muito amor. Então, bora, bora almoçar, meus amores servidos. Tá comendo? Vai estourar isso aí, filha. Então, meus amores. Passando por aqui pra tá finalizando o vídeo aqui com vocês. Tô aqui na companhia do meu baby, do Dudu, né Dudu? Uhum. Vamos dar tchau pro pessoal. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, né? As criançada aí brincou na terra, né? Vocês viram meus animaizinhos, né? Meus filhos de quatro patas, como eu costumo dizer, né? E as crianças brincando aí. O maridão mexeu um pouquinho, né? Iniciou a obra aqui. Espero que tenham gostado. Como eu disse aí no início do vídeo, conforme for acontecendo as coisas por aqui, Deus for abençoando, né? Que a gente dê continuidade na nossa obra. Eu vou tá gravando aqui pra vocês, tá bom? Um vídeo bem diferente, né? Que geralmente eu gravo mais receitinha pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Vou começar a gravar mais vezes vlogs pra vocês também, né? Um pouquinho do nosso dia a dia, que eu sei que muitos de vocês gostam, né? Além das receitinhas, gostam também de acompanhar, né? Um pouquinho do nosso dia. Então, foi isso. Gratidão sempre pelo carinho de todos vocês. Muito obrigada mesmo pela presença. Não se esqueça de deixar aquele mega like, né? Comentar aí embaixo que vocês acharam o nosso conteúdo. Mudo, se vocês gostaram, né? De acompanhar o início da obra aqui. Se vocês querem ver mais vídeos desse tipo, tá? Que a gente vai ser um prazer trazer esses vídeos aqui pra vocês, tá? Tá tchau pro pessoal, Dudu? Tchau, pessoal. Manda um beijo pro pessoal. E o que é que tem que fazer no canal da mamãe pra gente crescer e mais pessoas vim conhecer? Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e venha fazer parte da nossa linda família. Um grande beijo, né? Meu e Dudu e de toda a família. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.